Hora de conversar com a Iana Freitas. A Iana tá de volta ao Brasil já, depois daquela temporada em Nova Iorque, é isso? Bom dia, Iana. Bom dia, Carla, os ouvintes do Band News Station. Sim, de volta, uma temporada mesmo intensa, de muita imersão aí no varejo americano, né, de Nova Iorque e no varejo também como um todo, porque tudo que foi falado em Nova Iorque se resume, se traduz aqui em algum momento, né, se já não se traduziu. E hoje, Carla, eu vou falar justamente sobre um dos aspectos abordados lá na feira, a feira ANRF, é uma feira que reúne a parte de palestras, né, exposições, painéis, né, digo, pessoas comentando sobre tendências, especialistas, executivos de grandes empresas e também a parte de exposição em si, que é estandes de grandes empresas, de empresas de tecnologia, de startups que estão lá expondo tecnologias para o varejo. E a gente teve a oportunidade de acompanhar uma visita guiada com uma fera no assunto, que é a Regiane Romano, ela tem uma empresa chamada Deep Systems e ela já trabalhou, inclusive, aqui, já foi assessora do Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil e ela fez um, deu uma caminhada com a gente, fez essa visita justamente guiada, estande por estande na feira, mostrando o que é tendência lá. Tem até algumas imagens aí que eu trouxe para vocês, não sei se a gente vai conseguir passar, mas uma grande atração da feira foi esse robô exatamente aí, esse robô gigante, é um robô autônomo, né, que ele é usado pelos lojistas, pelos varejistas, a proposta dele é a seguinte, ele tem várias câmeras ligadas nele, acopladas a ele, né, que vão fazendo o inventário do estoque. Então, assim, vão vendo que tipo de produto tem na prateleira, no estoque, que tipo de produto está faltando, quantidade que precisa ser reposta e tudo mais, e, ao mesmo tempo, ele tem ali embaixo, se vocês conseguem ver, uma espécie de vassourinha ali, que faz a limpeza geral do piso. É uma ideia de usar a tecnologia para ajudar, né, o lojista, o varejista, em vários aspectos ao mesmo tempo. Ele já usa máquinas para fazer limpeza e usa também para fazer leitura de estoque, porque não usar uma só para as duas coisas, né. Aí, vocês estão vendo uma máquina também que facilita a, faz a pesagem e imprime a etiqueta já, por exemplo, da carne. Há várias, houve várias, houve várias máquinas expostas lá, parecidas com essa, tanto para a carne, quanto para a pesagem, por exemplo, de produtos comprados a granel, que podem ser coletados pesados pelo próprio cliente, equipamentos também que leem, digamos assim, tem câmeras que leem o tipo de fruta que você está comprando, o legume escolhido por você, ah, é batata, não sei o que lá, é maçã, é fúgio, é maçã e tal. Enfim, as câmeras leem, fazem a pesagem corretamente, já cobram aquilo sem precisar ter aquela coisa manual do caixa, né, fazendo isso, enfim. Aliás, uma coisa muito, que já é tendência aqui no Brasil também, mas isso se mostra cada vez mais forte, é o self-checkout, né, a pessoa fazer a própria operação de pagamento ali, né. E lá, por exemplo, havia self-checkouts, máquinas que aceitam dinheiro na hora de você fazer o pagamento. Hoje, o que acontece muito, e aqui no Brasil a gente tem exemplos assim também, é você poder pagar com cartão, né, no self-checkout, porque existe essa dificuldade até de fornecer troco e tudo mais. E lá, havia máquinas expostas mostrando o self-checkout, aceitando dinheiro, dando troco e tudo mais. O pagamento feito pelo próprio cliente, da maneira mais simples possível, também é uma tendência que se vê ali de tecnologia. Quanto menos atrito, melhor, né, o cliente não quer mais pegar fila, o cliente não quer mais ter que dar número, ter que dar senha, nada. Ele quer entrar, sair e compra a feita, né. E uma coisa muito impressionante também, Carla, e Nova York, particularmente, isso acontece, o Barão, quando estiver de volta, aí vai poder comprovar isso, mas é a questão de câmeras, né. Câmeras, a gente viu aí a máquina que faz a limpeza e tem as câmeras vendo o estoque, mas câmeras por todos os lados. A gente fez várias visitas às lojas que são inovadoras em Nova York, e a primeira coisa que você percebe, se você entra na loja e olha para cima, é que tem câmeras te vigiando, digamos assim, né. Câmera contando quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas estão saindo, que áreas da loja estão mais quentes, quer dizer, tem mais gente, né. E aí, a partir daí, os lojistas, os varejistas vão tirando o insight, vão tirando inputs, né. Por que o consumidor está aqui? O que que atraiu o olhar dele aqui? Como que ele está reagindo a esse outro espaço? Vamos mudar aqui, enfim. E tudo isso, o que que tudo isso tem a ver para o consumidor, né, porque a gente está falando aqui de mudanças que diz respeito ao varejista, né, o que ele pode fazer para melhorar a sua experiência, para melhorar os seus resultados. Mas para o consumidor tem tudo a ver, né, porque é isso, o consumidor quer agilidade, quer menos fila, quer transparência, enfim, ele quer facilidade. E é isso que a tecnologia, no fim das contas, permite algumas dessas tecnologias expostas aí na NRF e outras que a gente já tem aí no dia a dia, e às vezes a gente nem percebe como essas câmeras vigiando o nosso comportamento. É, aí Ana, e sabe, chama atenção quando a gente observa esse vídeo que você trouxe aqui, de uma máquina, né, que ao mesmo tempo em que ela vai limpando o chão, ela vai fazendo o levantamento dos itens que estão faltando nas prateleiras e tudo mais, um inventário, né, do que há na loja ali, chama atenção do espaço vazio na cadeira ali, que teoricamente deveria ser ocupado por uma pessoa, um operador, né, para essa máquina. Mas eu imagino que a tecnologia, e essa deveria ser a tendência natural, né, a tecnologia chegar a surgir para que a gente não tenha que fazer os trabalhos mais braçais e que não necessitem da capacidade humana, né, que é de criatividade, que é de sentimento, que é de, sei lá, de várias, né, que são tantas as qualidades que a gente tem e que não são exploradas porque justamente a gente tem que ficar varrendo o chão, né, esse tipo de coisa. Então, o que a gente gostaria de ver é sim, né, esses equipamentos trabalhando sem a necessidade de alguém para fazer esse trabalho mais braçal, enquanto que os governantes, poder público e tudo mais pudessem preparar as próximas gerações para o que de fato vai precisar de ser humano, né, que é o desenvolvimento de tecnologias, que é inventar todo esse tipo de coisa, né, Aiana, que a gente está vendo, tem que servir para a gente, não o contrário. A manutenção desses equipamentos, né, o próprio entendimento dos dados coletados por esses equipamentos, os computadores, os robôs coletam esses dados, mas quem vai fazer a interpretação correta, né, e colocar emoção nessa interpretação, tirar insight daí são as pessoas, né. Esses equipamentos aí, muitos deles, inclusive, Carla, foram adaptados, digamos assim, né, até pouco tempo o que que se tinha? Um robô que limpava a loja, o robô que fazia a limpa do chão, enfim, ou o robô que fazia a leitura do inventário para quem, aí para varejistas com mais capacidade financeira, inclusive, né. Hoje eles estão, as tecnologias são mais pé no chão, digamos assim, né, são acessíveis porque são adaptáveis para coisas que as pessoas já têm nas lojas. Então, por exemplo, esse caso aí do robô, como você mostrou aí, tinha espaço para uma pessoa fazer, de repente, a coleta de informações ou fazer mesmo a limpeza ali, né. E muito se questiona mesmo, sempre que a gente fala, né, não só aqui, mas sempre que a gente trata desse assunto da tecnologia vindo para o varejo, para todas as empresas, enfim, como tendência e como caminho sem volta, que ela tira esse espaço, de fato, do mercado de trabalho de pessoas que poderiam estar fazendo esse trabalho, né. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado. O atendimento, por exemplo, em loja, por mais que você entre numa loja hoje super tecnológica, a gente teve a oportunidade lá de entrar numa loja na Nike, por exemplo, né. A Nike tem isso, tem câmeras te olhando, não tem nem caixa, você faz o pagamento ali, o atendente vem até você, você faz o pagamento diretamente com ele, porque ele tem a maquininha na mão. Você tem o aplicativo da Nike, já recebe uma série de informações ali sobre os produtos à venda, lê aqui a code para saber características daquele produto. Mas o que te faz ir até a loja, né, de fato? Por que você não faz essa compra ainda pela internet? Porque tem esse atendimento personalizado, porque tem essa curadoria, porque tem a simpatia, né, do atendente com você, porque tem customização de produtos, então você vai lá, conversa com uma pessoa e ela te dá, enfim, dicas, insights, mostra outros exemplos para você customizar esses produtos. É muito isso, é a junção da tecnologia, é o uso da tecnologia juntando com o humano para fazer esse atendimento melhor. Porque não é mais loja virtual, não é mais e-commerce, é tudo junto. E isso só se faz com o humano que está por trás disso tudo, né, no atendimento, no desenvolvimento, na manutenção, como a gente comentou. Muitas vezes, até aquelas mentirinhas sinceras, como diz o Megali, mentiras sinceras me interessam. Ai, ficou lindo em você, nossa! Gente, olha como vestiu bem esse vestido, não tem isso, Ayana? Às vezes, esses vendedores, eles até incentivam mesmo uma compra que você queria fazer, ou sei lá, estava em dúvida, mas com incentivo, um empurrãozinho. Ou nem queria, né? É verdade, nossa, mas vestiu bem, olha a última peça, viu? Nesse tamanho só tem mais essa. Às vezes, um atendimento, né, um atendimento que é isso que a gente fala, um atendimento com mais curadoria, o atendente que não é só o cara que está te atendendo, ele sabe o que ele está vendendo, ele sabe vender o produto melhor para você. Isso faz toda a diferença para o consumidor sair de casa hoje, né? E aí você se sentir bem atendido, você se sentir especial naquele momento e eventualmente comprar coisas que você, talvez, se você estivesse em casa olhando pela internet, não compraria, mas na loja física você compra porque tem essa empatia, tem esse relacionamento, tem esse trabalho mesmo de uma pessoa que está se relacionando com você. Isso não há tecnologia que substitua, né? Ai, muito bom. Ayana, um beijo, até segunda-feira. Até, gente. Tchau, gente.